A agência nacional avaliação, planeamento, monitorização, introduz política, alocação, orçamento, baseia no programa do Presidente da República, José Ramos Horta. Sexta-feira, a agência nacional avaliação, planeamento, monitorização, muito com o Ministério de Finanças, ao encontro do Presidente da República, José Ramos Horta, e o Palácio Presidencial, onde introduz serviço, se a agência estatal, vai avaliação, monitorização, orçamento, estado, e o governo aloca cada TINAN. Coordenadora técnica, agência nacional avaliação, planeamento, monitorização, Brisa de Soares, confirma, resultado implementação, programa, sai fator determinante, onde suca montante, alocação, orçamento, o modelo programático, ba instituição e da IDAC. Dirigente ne profunda, ato garante, eficiência, no eficácia, ba execução, A agência nacional avaliação, planeamento, monitorização, mas se estabelece sistema informática, onde está o matam, vai execução, orçamento, cada programa. Se desenvolve sistema, planeamento, monitorização, avaliação, sistema informática, e tabula de rendalão para o futuro, mesmo que está controlando o gasto CIRAN, o plano gasto CIRAN, o Ministério CIRAN, planeja cada TINAN. O sistema, o modelo, o orçamento, o sistema, o modelo, o orçamento, a monitorização, fornece informação, para fazer decisão, o plano, o CIRAN, a base da necessidade, e a comunidade, e o povo, a ser o interno. Diretor geral, planeamento, orçamento, o Ministério de Finanças, José Alessandre manifesta. Proposta, projeto, lei, orçamento, geral, estado, TINAN, Rio, Rua, Rua, no Recintolo, Conselho Ministro, aprova a ONU. Também se apresenta para o órgão legislativo e reinício fulano de outubro, TINAN. Orçamento, proposta, projeito de lei, orçamento, 2023, aprovado, ter na Rua, Rua, no Conselho Ministro, e a quarta-feira, o LIUVAN. E o prazo, o NEBEMAC, estabelecido, e a lei, enquadramento, orçamento, estado, fulano, calendário, se apresenta para o Parlamento Nacional, dia 11 de outubro. Brisa Soares nos informa, Pandemia Covid-19, no desastre natural NEBAC acontece e a TINAN-COTU, implica a implementação do modelo orçamento baseado no programa NEBAC guia o Rua-Ciplano Estratégico Desenvolvimento Nacional. Almeiro Afonso, Lucas da Costa, RTTL. Ato retam informação, factuais, não atuais, que te haluga, inscreva-se no canal RTTL, e deixe o botão de notificação. Vou comentário na Fahid Tutank na media social Sira Selek.